Então agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer agora outro teste real. Não parei se eu vou eleger alguma rota aqui. Vendo de testes. Eu vou, hoje em dia, testar essa rota aqui. A gente tem que testar todos os recursos. É importante. A próxima que eu vou testar é justamente a autenticação. Eu vou explicar se realmente está autenticando com sucesso. Quando eu passo dados inválidos, ele realmente está dando erro. São pontos bem importantes. Porque, por exemplo, uma reina que a gente fez uma implementação, onde dependente da senha que eu passo, por erro do desenvolvedor, por jeito de quem fez o código, vai lá e simplesmente autentica. Ele permite a autenticação simplesmente passando um e-mail e uma senha incorreta. No teste, a gente consegue validar todos esses cenários. Vamos lá. Então, vamos bater nesse endpoint. Vou conferir aqui um ponto importante também. O namespace, porque a gente pode criar uma estrutura de testes baseada nesse namespace, para ficar bem organizado os testes e ter uma coerência com as classes. Então, aqui, posso criar aqui, ó, o teste PHP Arts, make, dois pontos, teste. Poder criar como tomando past, dois pontos, teste. Make, teste. Esse teste vai ficar dentro de... O default, ele já vai ficar dentro de feature. Vai ficar aqui, ó, dentro de feature. Aqui dentro de feature, a gente pode definir a estrutura. Vou falar que é um teste de API. Dentro de API, aí eu posso falar que é de autenticação. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de login. Test. Nunca esqueça o sufixo. E agora que eu passo menos, menos, past, para que ele no padrão do past, ele vai criar no padrão do unit. Maravilha, eu criou aqui, ó. É importante a gente seguir no... Mais ou menos a estrutura que tem aqui, dos controles, etc. Enfim. Beleza. Então, já está aqui o nosso teste de login. E vamos começar a brincadeira nesse cara. Aqui é uma das formas de fazer a reacção. Isget. Esse aqui é bem padrão do PHP unit. Particularmente, prefiro utilizar aqui, ó. Esse aqui funciona normal também. Se eu rodar, esse aqui vai passar bonitinho. Particularmente, prefiro... É... Utilizar aqui com o it. Mas vou deixar com teste, para mostrar que funciona. E vamos criar o nosso primeiro teste. Então, show... Alpha... User. Então, no primeiro caso, vou usar um teste que passe. Normalmente, é... Uma dica dos grandes livros, aí, dos grandes autores, É que você faça um teste que fale. Mas a gente vai fazer isso também. Particularmente, eu gosto das coisas funcionando. Então... Vamos fazer uma reacção agora aqui, ó. Do tipo... PostJasons. Que é até importante para a gente validar que o verbo HTTP Utilizado na autenticação é coerente com o que a gente espera. Vou abrir aqui de novo a nossa API. Beijo com a rota do tipo post. Legal. Tem que ser. Eu dei um nome para ela aqui, ó. Facilita bastante. Aí, eu poderia bater no endpoint. Posso bater no nome. Aí, tanto faz. Então, vou utilizar o nome. Utilizo o helper. Alpha. Passa aqui o nome da rota. Alpha. Login. Aqui, no final das contas, é barra Alpha. Então, só olhar aqui esse método. O que a gente passa? Passa primeiramente o URL. Os dados. E eventuais headers que a gente quer personalizar. Então, quais são os dados que eu vou mandar para cá, no segundo parâmetro? Podia até mandar aqui, ó. Deixar esse cara aqui de fora para ficar bem mais explícito. Tondeira. São os dados. E que eu passo lançudeira. O que que eu tenho que mandar para conseguir fazer uma identificação? No primeiro caso, eu quero que passe. Então, eu vou passar um e-mail. Qual e-mail que eu vou passar? Aí, aqui o e-mail por hora, eu não tenho nenhum usuário. Aí, eu tenho que passar também um password. Eu tenho que passar também um devc name, se eu não me engano, é isso. Devc name. Só para a gente ter algo aqui, ó. Eu vou fazer um dump. Pegar esse retorno. Faço um dump, só para ver o que retornou. E beleza. Não tem nenhuma acerção, não tem nenhuma expectativa, nem nada. Só para a gente ver o que que tem de retorno. Vou rodar esse teste aqui. Eu posso rodar um teste específico. Posso rodar todos. Rodar todos. Composer. Teste. Vai rodar todos os nossos testes. A gente tem poucos testes. Não está fácil de testar aqui. Agora, num caso, ali, o nosso dump. Perfeito? Num caso, onde eu tiver vários testes, aí fica mais fácil fazer isso aqui, ó. Composer. PHP.artisan. Teste. Vai rodar todos os nossos testes também. Porém, aqui, eu posso especificar qual classe eu vou rodar. Então, a nossa classe está dentro de testes. Dentro de feature. Dentro de API. Dentro de alph. Com o nome de login teste. Nunca esqueço de colocar esse teste aqui, ó. Aí, ó. Agora rodou só essa classe. Mas é importante ficar mais fácil para a gente. Aqui, aquele mesmo warning, porque eu não tenho uma acerção. E tem aqui o nosso response. Então, veja que está validando bonitinho. Falando que o devs name é obrigatório. Password obrigatório. E-mail obrigatório. Enfim. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu preciso passar um e-mail válido. Um password válido. E um devs name válido. Para isso, eu vou gerar um usuário. E olhar aqui, a gente já tem um user factor. Vai gerar um usuário fake com uma senha de password. Aqui, bonitinho. Então, ele vai gerar um e-mail aqui para mim. Um e-mail verificar um valor aqui. Enfim. Ele já tem uma factor para isso. Ele vai precisar de uma factor para cada recurso. Então, eu vou gerar um usuário fake user recebe model user factor create para criar um novo usuário. Maravilha. Então, a gente já tem um usuário. Agora, como a gente já tem esse usuário, aqui o e-mail eu passo o e-mail válido. Então, passo aqui user e-mail. No password, eu passo a senha. No caso, é password. Poderia passar uma senha válida. E no devs name, eu passo qualquer coisa. Por exemplo, teste. Aliás, end-to-end test. E, perfeito. Vamos ver o que dá o retorno agora. Bota aqui de novo. Ó, já deu um erro aqui no momento de criar meu usuário. Já que já é da questão do factor. Deixa eu ver por quê. Meu usuário. Qual foi o erro mesmo? Ele não conseguiu inserir. Ah, tá. Aqui é um ponto importante também de configuração que faltou. Eu tenho que vir aqui, ó. As configurações do Pest. Veja que ele está utilizando esse test case. Test, test case. Que é esse cara aqui. Ele está fazendo o nosso create application. Mas, faltou ele criar o database. Para isso, a gente utiliza esse cara aqui. Refresh database. Acho que isso aqui já vai resolver. Por que o refresh database? Ele vai zerar o database para cada teste. Que é até importante para evitar restos. Por exemplo, eu criei 10 usuários no teste. No segundo teste, eu for verificar a quantidade de usuários. Já tinha 10 usuários no banco. Então, o refresh, cada vez ele vai dar um refresh e zero o nosso database. Acho que isso aqui já funciona. Não foi outro trait. A gente já vai validar ali. Bota aqui de novo. Ó, agora foi. E veja que é o nosso retorno. Retornou um token. Um token aqui. Perfeito. Então, já vejo quando eu passo os dados certinho. Já deu certo. Maravilha. Então, agora o que eu vou fazer? Ao invés de fazer esse dump, evita deixar esse dump para evitar problemas. Aí eu já posso fazer aqui um qual status que eu espero. Um assert ok. Obviamente, a gente podia fazer um assert status code, enfim. Assert status. Especial status. No caso, eu já vou deixar um ok, que é de 200. Fica mais enxuto assim. Próxima assertão que eu posso fazer aqui. Posso fazer aqui um assert JSON estrutura para me validar a estrutura. E eu falo que essa estrutura, ele precisa que eu passe um array e tem que retornar um token. O valor eu não preciso validar porque eu não sei o que vai retornar para mim. E é isso. E dentro é esse código. Maravilha. Roda aqui. E já vai passar. Não espera. Perfeito. Então, veja que a gente fez duas assertões aqui. Deixa eu conferir aqui. Tem duas assertões. Um teste e duas assertões. Então, um teste e duas assertões. Então, com isso, a gente está validando que o login está funcionando com sucesso. Desde que eu passe os dados corretamente. Então, passei os dados corretamente. Funcionou. No segundo teste, a gente vai validar outro cenário. Então, por hora, esse aqui já atende muito bem. Então, vamos lá.